Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta, eu sou Alasta, nosso segundo episódio aqui, eu juro, eu prometo pra vocês, tá? Que agora o jogo vai brilhar. Galera, o jogo tá em early access, eu não tenho certeza se eu comentei isso no primeiro episódio, tá? Então, quero comentar aqui, e dá pra perceber, por exemplo, os personagens aqui, eles estão sem sombra, tá vendo? Isso, geralmente, é uma coisa que você sempre tem, tá? Galera, tem uma coisa bem legal aqui, que eu esqueci de comentar também, eu estou na capital do reino aqui, né? Como vocês já sabem, e basicamente, nessa capital do reino aqui, eu consigo, existem vários headquarters aqui de várias famílias representadas, tá? Primeiramente, nós vamos ter que explorar aqui um pouquinho, vamos sair explorando aqui, tá? Aqui é um lugar onde os guardas não me deixam passar, tá? Porque tá de dia, e eu não cumpri minha, eu preciso do símbolo ali do conselho, vocês viram? Então, é isso que nós estamos atrás agora, do símbolo do conselho. Deixa eu ir lá pegar o negócio, tá? Aqui é um mercado que tem, onde você pode comprar poções, pode comprar equipamentos, tudo mais. Ah, galera, eu posso jogar assim, se eu quiser, tá? Posso jogar com o zoom bem colocado. Eu acho que é pra cá o negócio, é, exatamente. É, é lá em cima, né? Se não me engano. Lá em cima, ok. Ah, estão subindo aqui, nós vamos encontrar o prefeito, vamos encontrar coisas desse tipo, tá, galera? Mas não é o que eu quero fazer agora, o que eu preciso fazer é ir na sala do conselho pra fazer o juramento conforme aconteceu no último episódio, tá, galera? Conforme aconteceu no último episódio. Contratado por aquele cara lá, e ele falou, então, você tem que ir fazer o juramento. Ele tá aqui, o Lord Carran, tá? Então, demorou um tempo pra eu achar, confesso. Eu acho esse sistema de mapa deles não excelente, não o melhor que eles poderiam fazer de verdade, mas é isso. Ah, ok. Ah, e galera, eu recebi uma crítica, tá, de um amigo meu, e eu concordo com ele, que eu fiz um ladrão sem Slayton Hand, que é a habilidade pra roubar, tá? Não se faz, ele é um ladrão, não é à toa. E eu fiz sem querer também, eu achei que eu tinha pego, só pra deixar claro. Eu confesso que eu não, eu perdi a fala agora, eu não me lembro o que que eu tenho que escolher aqui. Ahm... Nós somos muito passos pra ela, não é o papel dela. Ah, vamos perguntar aqui, qualquer coisa, sei lá. Ah, nós estamos reclamando porque não é a princesa pra nos jurar a lealdade, ok. Ah, ela não comanda o conselho? Não, em esta chamber, ela é só outra delegante. A Lady Keane, a lei de Keane, que é o cara do... A Lady Keane, que é o cara do... Ok, tá bom, vou me lembrar. Basicamente ela tá falando, agora que depois que vocês fizeram os juramentos, vocês vão carregar a vontade e o símbolo do conselho e tudo mais, sabe? Então vocês tem que lembrar isso quando vocês forem executar suas ações. É isso que ela tá falando, basicamente. E todo mundo jura ali. O Lord Karen vai entrar em seu nome no registro do conselho. Obrigado por seu serviço. Felicidades, deputados. Espera, é só isso? É só isso? O Aka vai falar, isso foi o suficiente. É isso. É isso. A sua formalidade reflete a solenidade do seu oito, mas mais, provavelmente, seria... Sua formalidade reflete a solenidade do seu voto. Muito bom. Eu garanto que o seu conselho mantém um número de outposts para segurar as bordas entre o Principado e as marchas. Uma deles, formada pelo Imperial Reformer, está sob o comando do Capitão C. das Quantas, e ele mandou um... Ele mandou um repórter semanal que foi meio perturbador. Aí eles querem que a gente vai lá dar uma olhada. Aí eles pedem que se alguém estiver vivo, a gente tem que trazer ele vivo. Certo? Demar... É, fala sobre o Capitão aí. É, você pode falar sobre o Capitão. Ele inspira... Verdade, lealdade e coragem. Ok? Ok, só vamos. Quero mostrar para vocês o que vai rolar aqui, tá? Agora, agora ficou muito legal, galera. Agora ficou muito legal. Então, ah, outra coisa importantíssima que eu esqueci de comentar. Cada uma dentro das facções... Cada uma das facções aqui dentro do jogo. Inclusive, a facção... A facção do Conselho, tá? Você tem que ganhar um certo nível de confiança com esses caras. Dependendo do seu nível de confiança, você consegue mais missões, menos missões, tá? Você consegue mais benefícios ou menos benefícios. É muito importante eu falar isso, tá? Galera, meus personagens, eles evoluíram. E assim como uma boa mesa de D&D, tá? Você não evolui os personagens imediatamente. Você precisa de um long hash, tá? Para conseguir evoluir os personagens. Tem muita coisa que eu quero... Que eu preciso fazer agora. A única coisa que eu preciso fazer agora é ir para a taverna. Pedir um quarto, tá? Para fazer um long hash de verdade. E depois do long hash, eu vou conseguir evoluir meus personagens. Vocês já vão ver como que isso funciona, tá, galera? Então, vamos descer aqui. Perfeito. Vamos aqui para a taverna, tá? Vamos aqui dentro. O jogo está muito bem feito, de verdade. Eu me lembro que eu tinha algumas dificuldades com o Neverwinter. Em alguns cantos, em alguns pontos de câmera, coisas desse tipo. Sei lá. Talvez seja porque eu já tenho alguma experiência com o Neverwinter. Isso aqui saiu bem tranquilo, galera. Eu não tenho dificuldades com essas câmeras aqui, de verdade. Olá, adventurers. O que eu posso fazer? Meu amigão. Aí eu poderia perguntar sobre o lugar e tudo mais aqui. Mas eu não vou perguntar não, tá, galera? Eu não vou perguntar não. Eu só vou pedir um quarto e boa. Claro. Só walk up to the suite. Aí a party perdeu 10 moedas de ouro, tá, galera? Então agora vem o Longhast. Toda vez que tem o Longhast tem essa telinha. E meus personagens, como tinha evoluído, eu vou evoluir eles. O primeiro vai ser o Rogue. O Rogue não tem muito o que evoluir, né? Eu não escolho o arquétipo ainda, então tá tranquilo. O segundo é o Clérigo. O Clérigo eu não me lembro... Não, também não escolho nada. O Clérigo. Vamos preparar as magias do Clérigo, mas eu acho que eu não vou... Ah, eu gostaria de ter Guiding Bolt. Eu não gosto de Bane. Guiding Bolt é um pouco melhor. Bane, basicamente, eu enfraqueço meus personagens. Guiding Bolt é uma magia de dano à distância. Cara, você tem Magic Missile também. Isso é bom. Não me lembro qual domínio que eu peguei de você, mas isso é ótimo. E Shield of Fate. Shield of Fate é meh, mas Magic Missile é muito bom. E eu preciso de alguém com Detect Magic, né? Seria bem interessante. O problema é que na... Então, eu vou tirar esse Bless. Eu vou tirar Bless. Eu não vou usar Bless. Não, 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 não. Vamos assim, meu. Detect Magic... Se necessário, em algum momento, eu vou... Sei lá. Detecting Dude... Esses Detects são meio meh dentro desse jogo, tá, galera? Numa jogatina de verdade, numa mesa de verdade, são extremamente necessários. Mas, no geral, é meio meh. Perfeito. Então, agora eu tenho que escolher qual tipo de luta, né? Assim como o D&D 5E. Meu personagem é, meu Paladino. Eu posso usar Protection, que vai aumentar 2 de Shield. Não, como é que é? Eu posso impor desvantagem se alguém atacar um aliado meu a 5 feitos de distância de mim. Great Weapon pra eu usar com arma de duas mãos. Dueling pra usar duas armas, tá? Aliás, não. Isso aqui dá um AC. Isso aqui dá mais 2 de bônus. Damage Roll. É, isso aqui, definitivamente, Dueling é o melhor, tá? Dueling, basicamente, eu ganho mais 2 na chance de acerto. Então, com certeza, pra Paladinos, acho que não tem nada melhor. E tem nosso Mago aqui, que tá com 6 de HP, né? 6 de HP. Vamos ver quanto de HP ele ganhou. Ele ganhou uma quantidade decente de HP, até. Foi 4 mais 3? Foi isso mesmo? Não, 4 mais 2, né? 4 mais 2, isso. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos ganhar mais coisas. Tradução Arcana. Aqui, galera, não manjo muito de Mago, tá? Não manjo, não manjo muito de Mago. Mas vamos dar uma lida aqui. Se eu pegar a Green Mage, eu vou pegar a Proeficiência com Light Armor. Eu meio que eu tô virando um Druid aqui, tá? Um Mago Verde mesmo. Eu tô em Mago no estilo natural, tá? E eu ganho vantagens como Rangers nas florestas, em eventos de florestas, tá? É bem interessante ter um cara desse tipo na party. É bem interessante, tá? Mas vamos ver os outros. Lore Master. Galera, esse jogo aqui, ele é bom você ter um Lore Master. Por quê? Esse jogo aqui, você precisa muito de Lore. E em muitos momentos, você enrola dados pra descobrir coisas dentro do jogo. Seria bem bacana você saber, certo? E o Lore Master, ele tá meio que imbuído dessa parte. E eu posso ser simplesmente um Mago de Dano, tá? Eu estou entre o Green Mage e o Mago de Dano. Eu sinceramente estou entre o Green Mage e o Mago de Dano, tá? Eu vou com o Mago de Dano. Porque é um Mago mais puro. Não tem muito o que fazer ali. Basicamente é isso. E aqui, galera, eu vou querer... Where is the... Cadê, cadê, cadê? Hum, what? Por que eu não posso pegar Shield aqui? In Image Armor. Por quê? Não entendi. Tenho dois Lottes pra ler. Eu não posso pegar essas coisas. Não faz muito sentido, certo? Whatever. Vamos pegar aqui Detect Magic. Já então. Já que eu não tenho com outras pessoas. E eu vou pegar uma Magia aqui. Em alguns momentos, ela pode ser bem interessante, tá, galera? Principalmente em nível baixo, que é Thunder Wave, tá? Vou pegar essas coisas. Ah, Shield Made Armor, ok? Burning Hands, ok? Perfeito. Ah, legal. Ah, provavelmente eu pego por causa do meu domínio lá de... De Mago, ok? Ok, ok, ok. Vamos descer e vamos pra nossa missão, galera. Tá? Isso aqui é um... É uma jogatina, tá? E você já tá nível 2 antes de sair em missão. Vamos lá pra fora. Vamos conversar. Ah, uma coisa importante que eu tenho que fazer. Eu quero... Eu quero comprar alguma coisa aqui. Não, Magic Curiosity. Quero vir aqui, ó. No green. Tá. Ah, inclusive ele manda eu comprar. Eu esqueci. Mas tá dentro da missão. Ah, o que que eu vou comprar aqui, galera? Eu vou comprar ração. Ah, pros meus personagens. Pra quem não sabe, eu vou cortar essa falação aqui. Vamos direto pra comprar. Ah, então esse personagem aqui ele tem 31 de dinheiro, você tá vendo? E eu quero comprar basicamente comida. Cadê? Comida aqui. Um, dois, três, quatro. Vou comprar com ele. Perfeito. Então, ele tem um pouco de comida aqui. Você também seria interessante ter um pouco de comida. Tá? Bem importante ter comida, galera. Principalmente meus personagens, eles não tem survival o suficiente. Então, é bem interessante ter. Você consegue comprar duas comidas. Você consegue comprar... Acabou a comida dele. Ok. Então, nós compramos o máximo de comida que nós poderíamos aqui. E basicamente é isso, eu acho. Todo o restante das coisas que eu preciso pra minha missão, eu acho que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada no Fabio Siqueira. O Fabio Siqueira, ele não tem um arco. O que é problemático. Deixa eu ver se eu consigo comprar um arco aqui. Ele é bem importante comprar um arco. Não consiga 28. Uau. Tem alguém que tem dinheiro suficiente? Deixa eu compartilhar. Não consigo fazer isso por aqui? Pera. Pera, 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 pera. Eu deveria conseguir fazer isso. Ah, eu quero... Não, compartilhar. Ok. Ah, ok, ok, ok. Quero fazer o pull aqui. O Fabio Siqueira. Pronto. Agora vamos conversar de novo com ele. E eu vou comprar um arquinho pro Fabio Siqueira, que vai ser importante. Não é a melhor coisa pro Hulk, tá? O Hulk, muitas vezes, quer lutar de... De perto. Mas, em alguns momentos, você precisa lutar a distância. Cadê? Aqui, short bow. Vou querer um short bow aqui. E eu vou querer um pouquinho de flechas. Arrows. Pronto. Vou comprar duas arrows pra garantir. E é isso. Tchau. Ah, e agora eu vou no inventário dele aqui, só pra organizar isso. E na segunda mão ele já tá... Ele já tava com short bow, galera. Eu comprei à toa. Conta pra ninguém, não. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Sou parado por ela, tá, galera? Sou parado por ela. Sou parado por ela. Com certeza. Ok. Eu acho que o Aka tá meio chateado. Em qualquer forma. Nós oferecemos bastante ajuda e advogados para os começadores como você. Nós somos crescimentos, você sabe? Ou, pelo menos, a maioria das pessoas são. Claro que você são. Bom, boa sorte. Ok, obrigado. Passar bem. Os scavengers, hein? Eu nunca sabia se eles eram legítimos ou não. Eu gostaria de visitar o templo, honestamente. Os scavengers. Eles já já veem tanto tempo. Os primeiros exploradores do Império Anciente. Então, o que você acha? Devemos verificar os seus headquarters? Não é longe, mas... Isso aí, amor, daí Ok Beleza Ah, perfeito, galera Vamos, vamos Onde eu tô? Deixa eu só entender aqui Perfeito Em teoria eu tenho que falar com ela aqui, tá vendo? Scavenger de Quartos Eu não vou falar com ela agora, não Eu vou pra missão, tá? Por que eu não vou falar pra ela agora, galera? Porque as missões com os Scavengers Elas estão limitadas Como esse jogo tá em Elias Eu ainda não consigo Jogar com a missão dos Scavengers Então, ok Quer continuar? Quero, por favor Ahn Tem um problema Minha party não tem ninguém que tem survival Então viajar É um pouco mais perigoso, tá? Viajar é um pouco mais perigoso Esse aqui é o mapa global Eu tenho que chegar aqui, tá? Que é o outro posto do Lord Karim Eu vou viajar no pace normal Pra eu não gastar todas as minhas ações Mas eu sei Que é um pouco mais perigoso Porque minha party não tem survival, tá? Se ela tivesse survival Uma das coisas que eu poderia conseguir Era comida, inclusive Olha só Já fui surpreendido por bandidos Com certeza isso ia acontecer Com certeza, tá? O fato de eu não ter survival Me limita a achar bons lugares Eu não vou achar bons lugares Pra... Pra fazer rest Pra descansar E tudo mais Logo eu sou surpreendido Por bandidos Eu tinha certeza Eu infelizmente esqueci Desse pequeno detalhe Cara, e tem um bandido lá em cima What the fuck, velho Então agora Vem as ações, tá? Fui surpreendido Eu não sei quantos que tem Eu só sei que tá chegando gente Eu só sei que o negócio não tá legal Os caras tão grudados no Waka Isso tá tranquilo Agora no Fab é ruim, tá? No Mordaí e no outro ali Eles conseguem se virar O Mago não consegue se virar tanto assim O Mago vai tomar um hit aqui, inclusive Ok Todo mundo surpreso Todo mundo perdendo rounds Os bandidos vão agir primeiro Aparentemente tem zilhões de bandidos Pode ser que eu perca de cara aqui, né? A jogatina por conta disso Todo mundo surpreso? Beleza, agora os caras Esse cara não conseguiu acertar o Waka Boa Boa, boa, boa Então agora é o Fab O que acontece, tá? Eu vou usar minha cana em action Pra desengajar desse cara aqui E eu não tomar ataque de oportunidade Quando eu sair de perto dele, tá? Eu sei que tinha um cara por aqui Onde ele tá agora? Confesso que eu não sei Confesso que eu não sei Mas o que eu vou fazer? Eu vou subir Ah, ele tá aqui, ó Eu vou subir, galera Deixa eu pensar Eu não tenho boas oportunidades aqui de movimentação, não Não tenho boas oportunidades de movimentação, não Se eu vier pra cá Deixa eu até ver onde tá o outro personagem Tá aqui embaixo Tá, no máximo o cara consegue chegar em mim Vou vir pra cá Tá Por que que eu fiz isso? Pra eu manter distância desses caras E agora eu vou trocar Eu vou ser um duelista pelo menos Mas eu vou trocar minha arma Pro Bow, tá? E vou atacar esse cara aqui Consegui acertar Boa 6 de dano Mais 3 do sneak ataque Beleza Eu tô flanqueando Perfeito Passei o turno Agora esse cara Ele atacou o paladino Ainda bem Perfeito Ah, agora é o mago Tá O mago ele vai ter problemas aqui Ah, provavelmente eu vou ter que gastar um turno Desengajando desses caras aqui também Deixa eu me lembrar Se eu tenho alguma coisa que eu poderia usar Ah, não é uma boa ideia Castar nenhum tipo de magia aqui Pelo seguinte galera Se eu castar magia aqui agora Eu vou tomar um ataque de oportunidade Deixa eu ver se aparece Nem aparece Ah, um sleep aqui bem posicionado Seria uma boa também né galera Um sleep bem posicionado aqui Seria maravilhoso Mas não dá Não dá Não dá Não dá Vamos abortar isso aqui Eu vou desengajar mesmo Tá Vou desengajar Desengajei Por que? Porque eu pretendo Correr gritando aqui Tá Então corre gritando Corre gritando Vai lá pra cima E é isso Deixa os dois homens de frente aí Tomando dano Perfeito Terminou o turno Felizmente é isso Pro mago Tá Eventualmente o mago Ele vai ter melhores oportunidades De desengajar Tá Enquanto não é o caso Cara Paladino nível 2 Ainda é meio mé Tá Porque Eu já tenho Eu já tenho Algumas magiazinhas aqui Que eu nem me lembrava Que eu tinha Tenho leão hands Tá tranquilo Ok Vamos atacar então Cadê? Não deveria Estar aqui nos poderes Eu ainda não peguei smite Eu ainda não peguei smite Ok Vamos tentar derrubar esse cara Errei Errei o dano Não tem problema não O que eu posso gastar Shield of Fate Né Quantos minutos que dura Shield of Fate 10 minutos Consigo Colar Colocar em mim Beleza Aumentei meu AC ali Shield of Fate Feito Vamos passar o turno Não tem problema nenhum Nós gastarmos magias Tá Na jogatina aqui Por que galera? Porque Basicamente Cara Eu vou Eu quero engajar Quero engajar com todo mundo aqui Vou aproveitar aqui Esse cara não tá engajado No Mordain Vou mandar pra cá Passei pelo Threat Não saí em momento nenhum Então tá tranquilo E eu vou gastar uma magiazinha aqui De Inflict Wounds Pra derrubar esse cara De uma vez por todas Tá Beleza Derrubado com sucesso Maravilhoso Termino o turno Com menos um Né Então agora Hora do Você não tem visão aqui Né Tem visão só do de baixo Se eu vier pra cá Daí eu tenho visão de todo mundo Perfeito Então com o Fábio aqui Eu vou dar um passinho pro lado Vou atirar de flecha Nesse cara Não foi um Bom tiro Isso tá ok Ah Vamos passar o turno Não tem muito que eu possa fazer aqui Deve vir pra cá É Vem pra cá Fábio Acho que não tem problema não Ok Passa o turno aí O cara acertou o Mordain Com 14 só Cara Quanto dia você tem Mordain Tá zoando E agora é a hora do Mago brilhar Né Ou seja Estamos perdidos Se agora é a hora do Mago brilhar Nós estamos perdidos Vem pra cá Pegar a visão de todo mundo aqui Vamos ver o que nós podemos usar aqui Pra ajudar esses caras Né galera Não dá pra usar um Burning Hands Aqui Infelizmente E o Burning Hands Pegaria Oh Crap Tá bom Se não dá Não dá Deveria ter posicionado melhor o Fábio Né Se o Fábio estivesse lá naquele ponto Eu conseguiria fazer isso aqui agora Colocar esses dois pra dormir Não dá nada também Então já que não tem muito o que fazer Nós vamos com o Magic Missile Porque o Magic Missile não erra o dano Tá Vamos acertar esse cara aqui Quero todos os tiros neles Perfeito Perfeito Derrubado com sucesso Eu vou voltar pra cá Pra sair Do range desses caras Vamos terminar nosso turno Cara Que que é isso? Os caras são os mais roubados do universo Né Hora do Aka O Aka O Aka ele tá com 20 Já sei mesmo Se ele tá levando dano Que é Bem interessante Ah Tududududu Vou atacar esses caras Eu quero Vamos derrubar essa aqui Não acertei Perfeito Ah Eu vou movimentar pra cá Perfeito Vamos terminar o turno Agora é a vez do Muro da In Você vai andar pra cá E eu vou mandar outro Inflict Wounds aqui Pra derrubar esses caras De uma vez Por todas Se eu acertar Tá ótimo É menos um Se eu errar Cara Dei oi Ah não Eu errei Eu errei Eu errei o ataque Tudo bem Tudo bem Agora é a vez do Fábio 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 pode vir Cara Eu vou atacar com a minha Rapieira Vou atacar com a minha Rapieira Maior chance de acerto Vem pra cá Vou acertar esse cara aqui Obviamente errei Obviamente errei Então eu vou usar A Kenny Action Vou desengajar E vou Sair Perfeito Só pra não ficar engajado Com esse cara Tranquilo Os caras vão me matar De jeito Tá doido Tá zoando Vamos lá Agora de brilhar De novo Salvou o murdainha ali Salvou o murdainha ali Vamos com mais um Magic Missile Que não tem erro Não tem chance de errar Perfeito Foi Perfeito Deu o dano dele Voltou pra cá Terminou o turno Velho Olha os hits Desses bandidos Tem alguém me zoando Aqui pô 8 de HP Uau Vamos atacar E eu não consigo acertar Não Consegui Então vamos usar o Smite Tá Eu tava achando estranho Porque eu não tava com a magia de Smite Mas o Smite Ele aparece Quando Ataca Beleza Smite com certeza Vamos derrubar esse cara Pelo amor de Deus Beleza Derrubamos os caras E o que acontece Depois que você derruba os caras Você pode fazer o looting Tá Vamos ver o que esses caras estão carregando Provavelmente Não muita coisa Eu vou pegar tudo aqui Principalmente ração Eu não tenho muita Tá Vamos pegar aqui tudo Que eu puder Aqui também Por favor Beleza E aqui também Uma coisa eu sei O Mordain Ele não tem arco Sempre é bom o cara ter um arco Tá galera Sempre é bom Você também não tem arco O mago Então Essas coisas sempre são boas Sempre são interessantes De você utilizar Você tem Dois crossballs Três crossballs Eu acho Que o mago Tem proficiência com crossball Não tem não Acho que o Mordain Também não tem É o Mordain Tem Perfeito Então o Mordain Eu vou usar crossball Ele tem Alguma Ele tem flechas aqui Que não Vai adiantar em nada Deixa as flechas Pro Pra você Deixa eu só arrumar Isso aqui rapidinho Galera Um segundo Galera Eu não vou dar arco Pra ninguém não Tá Talvez Pro paladino Talvez Pro paladino Faça algum sentido Por que 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 eu quero fazer Isso pro paladino Porque O paladino Quando ele não tiver Deixa eu dar umas flechinhas Lá pra ele Quando uma criatura Estiver voando Alguma coisa do tipo Ele não consegue Fazer nada Tá Ele não consegue Fazer praticamente nada Contra esse tipo de criatura Então por isso Que eu vou entregar aqui pra ele Então agora Eu vou clicar em todo mundo E eu vou clicar aqui Na fogueirinha Tá Pra nós continuarmos Nosso rest Pra nós continuarmos Descansando aqui Então é isso que vai acontecer Sim Let's go baby Perfeito Ok Vamos continuar Depois nossa Nossa aventura aqui Até o alto poço Repara que os eventos Estão acontecendo aqui Galera O Fábio pegou Alguns ingredientes Pra craft Coisas desse tipo Mordain pegou Cinco rações Aqui pra gente Na floresta mesmo Paramos de novo Pra descansar O Fábio começou A cantar Uma música Uma velha música Ali O Gustavo começou A jogar um jogo De dados O Aca também Nós comemos mais Quatro rações Coisas aconteceram Até que nós chegamos Na nossa Principal missão Tá Onde Realmente o bicho Pega Onde realmente As coisas acontecem Onde as coisas Começam a ficar Interessantes Esse jogo é muito bom Galera Sério Eu me sinto Numa mesa De D&D De verdade De verdade Ok Vamos clicar Para as coisas Acontecer Estamos chegando Isso aí Isso aí Galera É isso Tá Aqui é a primeira missão Eu vou encerrar o episódio Por aqui Se vocês gostaram Deixem aquele like Deixem nos comentários Pedindo com mais episódios Eu estou me divertindo Infinito Jogando isso aqui E galera Agora o negócio Começa a ficar Muito bom E muito difícil Tá Agora cada vez mais Tem que jogar Direito Que isso não Vai dar ruim Meu nome é o Aka Aquele abraço E até mais Tchau